Boa tarde a todos, desejo boas-vindas à nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na segunda aula desta vigésima semana de atividades remotas, dentro da terceira semana do mês de setembro, onde iremos trabalhar o conteúdo de multiplicação e divisão de um número decimal por 10, por 100 e por 1000. E em seguida, vocês irão resolver os exercícios das páginas 126 e 127, ok? Espero que todos estejam bem. Peguem o caderno de vocês para anotar as principais observações e também as principais dúvidas serem elevadas para o nosso plantão, que acontece amanhã, a partir das 13 horas, através do Google Meet, ok? Então, vamos lá. Galera, o nosso assunto, nós estamos dentro do conteúdo de números na forma decimal, vimos a adição e a subtração envolvendo estes números, e hoje nós iremos ver como é que se multiplica um número decimal por 10, por 100 e por 1000. Lembrando que a gente não precisa, necessariamente, fazer aquele cálculo de multiplicação, né? Essa multiplicação é feita mentalmente, onde você vai observar a localização da vírgula, ok? Então, quando a gente vai multiplicar um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, a gente desloca a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros. Ou seja, se você multiplica um número decimal por 10, a vírgula desse número vai deslocar uma casa para a direita. Por quê? Porque o 10 tem só um zero. Se você vai multiplicar um número decimal por 100, a vírgula desse número vai deslocar duas casas para a direita. Por quê? Porque o 100 tem dois zeros. Como o número 1000 tem três zeros, então, quando a gente vai multiplicar um número decimal por 1000, a gente desloca a vírgula desse número, três casas, para a direita. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho um número 2,56 vezes 10. Bom, o 10 tem só um zero. Então, essa vírgula do número 2,56 vai deslocar uma casa para a direita, porque o 10 tem só um zero. Ela está entre o 2 e o 5. Se eu vou deslocar uma casa, então, ela vai ficar entre o 5 e o 6, certo? Sendo assim, eu tenho 25,6. Vejam, a vírgula estava entre o 2 e o 5. Como eu multipliquei por 10, ela vai passar uma casa para a direita. Então, ela vai ficar entre o 5 e o 6, certo? Mais um exemplo. Eu tenho 15,568 vezes 100. O 100 tem dois zeros. Como eu estou multiplicando, esse número vai andar duas casas para a direita. Ele estava entre o 5 e o 5. E ele vai ficar entre o 6 e o 8. Sendo assim, eu tenho 1556,8. Mais um exemplo. Eu tenho 1,5568 vezes 1.000. 1.000 tem três zeros. Então, essa vírgula vai deslocar três números para a direita. Ela estava entre o 1 e o 5 e passou a ficar entre o 6 e o 8. Entendeu? Então, quando você vai multiplicar um número decimal por 10, por 100 e por 1.000, basta você deslocar a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros. Por 10, só desloca uma casa. Por 100, duas. Por 1.000, três. Ok? Mas vamos a umas observações. Eu tenho aqui 2,56 vezes 100. Vejam. O 100 tem dois zeros. Então, essa vírgula vai deslocar duas casas. Ela estava entre o 2 e o 5. Se ela vai passar duas casas para a direita, ela vai ficar depois do 6. Ou seja, essa vírgula só vai sair do número. Então, vou ter o número 2,56. Então, sempre que a quantidade de zeros foi igual à quantidade de números que tem após a vírgula, você simplesmente tira a vírgula desse número. Beleza? Um outro exemplo. Eu tenho 2,56 vezes 100. Ou melhor, vezes 1.000. O 1.000 tem três zeros. Então, essa vírgula vai deslocar três casas para a direita. Mas vejam. O número 2,56, após a vírgula, não tem três números. Tem só dois. Ok? Ou seja, essa vírgula vai sair do número e ainda vai passar mais uma casa. Nesse caso, a gente vai acrescentar um zero no final desse número. Certo? Sempre que a quantidade de zeros excede, ultrapassa a quantidade de casas que você tem após a vírgula, você vai completando com zero. Certo? Bom, esses foram os exemplos de multiplicação. Agora, vamos aos exemplos da divisão por 10, por 100 e por 1.000. Sabemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, se na multiplicação a vírgula desloca para a direita, na divisão é o contrário. Na divisão, ela vai deslocar para a esquerda. Na multiplicação, a vírgula vai para o final do número. Na divisão, ela vai para a frente. Certo? Vamos a uns exemplos. Então, por definição, desloca a vírgula para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros. Eu tenho 25,6 dividido por 10. Como 10 tem só um zero, então a vírgula vai voltar uma casa. Ela estava entre o 5 e o 6, vai ficar entre o 2 e o 5. Sendo assim, eu vou ter como resultado o número 2,56. Um exemplo de multiplicação por 100 é 1.556,8 dividido por 100. O 100 tem dois zeros, então a vírgula vai voltar duas casas para frente. Ela estava entre o 6 e o 8 e passou a ser entre o 5 e o 5. Então, eu tenho 15 inteiros e 568 milésimos. Ok, pessoal? Um exemplo de divisão por mil. Eu tenho 1.556,8 dividido por mil. A vírgula volta três casas para frente porque tem três zeros. fica 1,556,8. Certo? Então, a diferença é que na multiplicação a vírgula vai para a direita. Na divisão a vírgula vai para a esquerda. Vamos a uns casos especiais. Eu tenho 7 dividido por 10. Vejam, o número 7 não tem vírgula. Então, como a gente vai imaginar que tem uma vírgula após? Porque 7 é a mesma coisa que 7,0. Então, se ela vai para a frente do número, eu vou ter 0,7. Um outro exemplo. Eu tenho 46 dividido por 10. Esse número não tem vírgula. Então, eu vou imaginar que ela está depois do 6 e como ela vai voltar para frente, vai ficar 4,6. Certo? Então, de acordo com essa explicação, vocês irão resolver as atividades das páginas 126 e 127. Onde a primeira questão da página 126, ela requer o uso da calculadora. Então, usando uma calculadora, vocês vão efetuar os cálculos. No item A, tem 2,8 vezes 10. Na B, tem 8,15 vezes 100. Na C, 1 inteiro e 73 centésimos vezes 1.000. Na D, 66,1 dividido por 10. No item E, 254,9 dividido por 100. Na F, 3,5 dividido por 1.000. No item G, 2 dividido por 10. E no item H, 5 dividido por 1.000. Então, usando a calculadora, vocês irão calcular o resultado dessas multiplicações e divisões. Ainda na página 126, nós temos as questões 2 e 3. Onde, na questão 2, vocês vão completar as sentenças com o símbolo de maior que, menor que ou igual. No item A, tem 1,870 vezes 10. É maior, menor ou igual a 0,187 milésimos dividido por 10. Na B, 346,5 dividido por 10. É maior, menor ou igual a 0,3465 vezes 100. No item C, 2 inteiros e 61 milésimos vezes 100. É maior, menor ou igual a 206,1 vezes 10. E no item D, vocês também irão comparar. Tem 5.490 dividido por 100. E 59 inteiros e 40 centésimos dividido por 10. Então, usando estes sinais, vocês irão comparar os resultados. Na terceira questão diz, quais teclas podem ser usadas para registrar o número 3 inteiros e 48 centésimos no visor de uma calculadora sem usar a tecla do pontinho? Então, vocês vão dizer como é que vocês podem registrar esse número sem usar a tecla do pontinho da calculadora. Vocês irão escrever. As questões 4 e 5 da página 126 dizem o seguinte. A quarta. Qual é o perímetro do decágono regular a seguir? Galera, na aula passada a gente viu uma questão de perímetro. Nós vimos que o perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. E o decágono é um polígono de 10 lados. E quando se fala em polígono regular, a gente tem que todos os lados desse polígono têm a mesma medida. Então, se um lado tem 2,7 centímetros, os outros 9 lados também têm a mesma medida. Se ele tem 10 lados, então vai ser 10 vezes esse valor. Ou você vai somar esse valor 10 vezes. Certo? Na questão 5, sabendo que a altura do térreo e dos demais andares de um prédio, de 10 andares, é 2,8 metros, qual a altura total do prédio? Vocês irão solucionar esse problema usando a operação de multiplicação. Na página seguinte, 127, temos a questão 6, que diz Como 10 milímetros é igual a 1 centímetro, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, para fazer certas transformações de unidade de medida de comprimento, temos que efetuar multiplicações ou divisão por 10, 100 ou 1.000, como mostram os esquemas a seguir. Então, se você quer transformar centímetro para milímetro, você vai multiplicar por 10. Se você vai transformar de milímetro para centímetro, você vai dividir por 10. Se você vai transformar de metro para centímetro, você multiplica por 100. E se você vai transformar de centímetro para metro, você divide por 100. Se você vai transformar de quilômetro para metro, você multiplica por 1.000. E se você vai transformar de metro para quilômetro, você divide por mil, conforme vocês podem ver nos esquemas que a questão está trazendo. Agora, complete cada igualdade com o número que a torne verdadeira. Então, pessoal, de acordo com o que foi visualizado na questão, vocês irão fazer as transformações que a questão solicita em cada um dos itens. Certo? Em seguida, temos a questão 7 que diz, para sinalizar parte de uma rodovia, serão instalados tachões refletivos, popularmente conhecido como óleos de gato. Inicialmente, foram instalados dois tachões, a distância de 37,5 metros um do outro. Entre eles, são colocados mais nove tachões, de maneira que a distância entre dois consecutivos seja a mesma. Qual será em metros a distância entre os dois tachões refletidos consecutivos? Então, vocês irão solucionar aí o problema. E na oitava questão diz o seguinte, veja como foi feito o cálculo do desconto de 10% sobre o preço de um produto que custa R$85. De maneira parecida, vocês irão calcular. Então, primeiro, foi pensado o seguinte, como 10% é a décima parte de um total de 100%, Eu dividi o preço do produto por 10, então, vocês irão dividir o preço do produto por 10. Então, o desconto do produto foi de R$8,50. No item A, vocês vão calcular 10% de R$43,70. E no item B diz o seguinte, o valor que terá um produto que custava R$26,30, após um desconto de 10%. Então, com base no que foi estudado, vocês irão solucionar esta atividade. Amanhã tem o nosso plantão Tira Dúvidas. Eu aguardo tudo a partir das 13 horas no Meet, onde eu estarei disponibilizando o link de acesso. Também quero deixar claro que vocês devem postar as imagens das atividades no Google Classroom, para a gente poder verificar as suas atividades. No mais, aqui fica uma muito obrigada e até a próxima aula.